Hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a licitação para pipoqueiros trabalharem na cidade. A categoria pede dispensa do processo, principalmente para aqueles que já atuam há bastante tempo. Doce ou salgada, não importa. É com o sabor da pipoca que Dona Maria Estela ganha vida há mais de 20 anos nas ruas de Belo Horizonte. Mas desde que a Prefeitura anunciou que os pipoqueiros terão que concorrer em uma licitação para ter direito de trabalhar, ela passou a temer pelo pior. Tem gente que não sabe fazer outra coisa sem ser isso. Tem pessoas, principalmente as pessoas mais de idade, de 60, 58, entendeu? No nosso ramo tem gente também muito analfabeto, mal sabe assinar o nome. Vai ser complicado. As pessoas dessas, que não estão aposentadas ainda, como é que elas vão se virar? Para discutir o problema, os pipoqueiros lotaram o plenário da Câmara de Vereadores. Eles querem que a Prefeitura reveja a decisão de licitar o serviço e conceda autorização aos profissionais que trabalham há mais tempo no mercado. A gente com mais de idade e depende, depende desse trabalho aí, que é a pipoca, entendeu? Então a nossa luta é essa aí, preservar o nosso. Nós não, porque pode fazer essa licitação, mas segura nós, os associados aí, essa classe sofredora que nós somos. Eu tenho minha mãe que está com 84 anos, que depende disso aí ainda. Fazendo dureza, ela nos põe muito pouca. Então é um ajudinho que entra para ver, é bom. E não é só ela não, tem muito. Aqui dentro da Câmara, aqui tem um bastante, que depende ainda disso aí. Outros já não estão aguentando nem andar mais, que é um dinheirinho para comprar um remédio, que é isso e aquilo. E eles têm o seu auxiliar que trabalha com eles, que dão um dinheirinho para eles. Atualmente, em Belo Horizonte, são cerca de 100 pipoqueiros cadastrados. Cada um recebe um alvará de funcionamento com validade de um ano. Para a Prefeitura, a medida vai garantir o aumento no número de prestadores de serviço. A intenção do Executivo seria essa, simplesmente a gente aumentar o número de pessoas licenciadas. Mas a gente tem que cumprir também todos os requisitos legais. É uma questão que, tecnicamente, eu não tenho como entrar em detalhes, mas o que a gente procura fazer é tudo dentro da legalidade. Já que o sindicato dos pipoqueiros em Belo Horizonte, eles estão bem antes da Constituição de 88 e bem antes da Lei de 93, que cria o processo licitatório. Eles têm a licença para trabalhar, eles façam renovação dessa licença todo ano. E nós estamos pedindo que realmente a Prefeitura retire o processo de licitação dos pipoqueiros em Belo Horizonte, porque não faz sentido ir contra uma lei federal. Obrigado. Obrigado.